De fato, foram 53% eleição no primeiro turno, primeira vez em 28 anos, desde que as eleições no Brasil passaram a ser feitas em dois turnos. É um fato histórico, é um fato único, até agora, na vida política da cidade de São Paulo. E por que nós ganhamos, respondendo a sua pergunta? Porque apresentamos propostas, propostas claras, concretas, diferenciadas e transparentes para a população. E o que eu estou fazendo agora é cumprir essas propostas. Programa de desestatização, programas voltados para a educação, para a saúde, para a mobilidade urbana, para transporte público, para a segurança pública. A política é feita por pessoas de bem, mas alguns que fazem a política um produto do mal acabam contaminando o sentimento da população que deixa de acreditar completamente nos políticos e na própria política. E isso não é bom. Eu não sou político, eu sou um gestor, eu estou na política. Não nego e nem desqualifico os políticos, até porque sou filho de um. Meu pai foi deputado federal, cassado pelo golpe militar em 1964. Eu tenho um enorme orgulho do meu pai, do que ele fez e da defesa que ele teve do Brasil no Congresso Nacional. Mas eu fui eleito exatamente por ter uma política clara de gestão, de eficiência de gestão, talvez com menos política e mais gestão na política. Isso agradou as pessoas, determinou a nossa vitória eleitoral e tem nos permitido ter uma avaliação muito positiva nesses primeiros cinco meses de governo, mais de 70% de índice de aprovação. Eu acredito também a retomada do conceito de que é mais importante acreditar em candidatos que possam oferecer alternativas de gestão, de eficiência para a administração pública brasileira. Aprovando agora as reformas ainda neste ano, e eu espero que aprove, que o ano que vem seja um ano já de crescimento econômico e possa ser coroado em outubro de 2018 com eleições livres, limpas e elegendo candidatos que tenham compromissos verdadeiros com o Brasil. E não ideologicamente inspirados, mas sim o compromisso com o povo brasileiro. Eu não sou candidato, eu sou prefeito da cidade de São Paulo e a minha missão, a minha obrigação é continuar sendo um bom prefeito da cidade de São Paulo. E tudo a seu tempo, 18 em 18. Não, eu primeiro não tenho medo de nada, eu aprendi com meu pai a não ter medo de nada. Então eu tomo as decisões que são importantes, obviamente reflito, penso, discuto, mas tomo as decisões que são importantes para a cidade. A nossa opção para buscar recursos do setor privado foi uma alternativa necessária diante de um orçamento que tenha um déficit de 7,5 bilhões de reais. São quase 3 bilhões de dólares de déficit, exatamente como o Michael Bloomberg fez aqui em Nova Iorque nas suas três gestões. E nós já conseguimos, em quatro meses e meio de gestão, 626 milhões de reais. São praticamente 205 milhões de dólares de investimentos privados em veículos, motocicletas, uniformes para a polícia, armas para a polícia, alimentos para as populações em situação de rua, alimentos para a merenda ou lanche das crianças nas escolas e nas creches. São praticamente 205 milhões de dólares de investimentos privados em veículos, motocicletas, com a polícia, alimentos para a merenda ou lanche das crianças nas escolas. São praticamente 205 milhões de dólares de investimentos privados em veículos, motocicletas, com a polícia, alimentos para a merenda ou lanche das crianças nas escolas.